O que é que você viu em mim? Foi coisa tão profissional Concordo contigo e creio Que isso não é normal De repente você me liga Diz coisas lindas de alguém Eu confesso que adorei E que foi a primeira vez Que alguém me encantou Tu maneira, tu sonrisa Tu aparência de niño que me agrada Tu encanto, tu pedido E tu voz avergonzada Al disculpar-te Tu timidez me encanta E até vou confessar Que aconteceu de que media vez me assusta Seu jeito Seu sorriso Sua forma de menina De me agradar Seu charme Seu pedido Sua voz tão constrangida Ao se desculpar Sua timidez me encanta E eu vou te confessar Que ansia de esperar você ligar Que assusta De repente você me liga Diz coisas lindas de amor Eu confesso que adoro Eu confesso que adoro Eu confesso que adorei E que foi a primeira vez Que alguém me encantou Tu maneira, tu sonrisa Tu sonrisa Tu aparência de niño que me agrada Tu encanto, tu pedido E tu voz avergonzada E tu voz avergonzada Al disculpar-te Seu charme Seu pedido Seu charme Seu pedido Com a voz tão constrangida Ao se desculpar Sua timidez me encanta E eu vou te confessar Que ansia de esperar você ligar Me assusta Que ansia de esperar você ligar E eu vou te confessar Que ansia de esperar você ligar E eu vou te confessar A CIDADE NO BRASIL